A expressão foco no resultado entre os valores dos banners corporativos é unanimemente aceita, mas há riscos de pensar assim. No mundo das empresas é comum o termo ética de resultado. Essa expressão encontra na filosofia uma terminologia semelhante, consequencialismo moral. Qual é a ideia? Que o valor de uma conduta não se encontra na conduta, mas nos seus resultados, nas suas consequências. Portanto, na hora de avaliar a conduta, basta saber se alcançamos o que queríamos alcançar. Basta saber a natureza dos resultados. Se os resultados foram bons, a conduta foi boa. Se os resultados não foram os desejados, a conduta foi ruim. Ora, essa maneira de pensar é absolutamente consagrada. A expressão foco no resultado entre os valores dos banners corporativos é unanimemente aceita. Mas há riscos de pensar assim. Um vendedor sai pela manhã para vender na porta da loja o dono, que deseja boa sorte. O vendedor então encontra o seu primeiro cliente. E então apresenta os atributos positivos e negativos do produto que está vendendo. Diríamos que o seu discurso é perto daquilo que ele considera a verdade sobre aquele produto. E por conta dos negativos, o cliente se assusta e não adquire. Então o vendedor encontra um segundo cliente, enfatiza os aspectos positivos e dá uma resumida, uma enxugada nos aspectos negativos. O cliente se vê mais atraído pela conversa do vendedor, mas ainda assim não compra. É chegada a hora do almoço, o vendedor começa a se preocupar. Afinal de contas, o valor da ação de um vendedor está no resultado venda. É preciso vender e, portanto, é em relação a isso que será avaliado. O primeiro cliente depois do almoço aparece. E ele então coloca todo o seu empenho nos aspectos positivos do produto. E silencia. O cliente então pergunta, mas esse produto não tem nenhum inconveniente? E aí então o vendedor contempla o comprador. E aí o vendedor hesita. E o vendedor se contorce. Até porque um dos principais aspectos negativos daquele produto é inadequação a um cliente mais idoso. Caso do nosso terceiro cliente. E o vendedor na última hora diz, não. Não serve para você. Só lhe resta uma bala na agulha. Ele encontra o quarto cliente. Ele então coloca toda a sua força nos aspectos positivos. Nada diz sobre os negativos. E quando o cliente pergunta, e aí, mas não tem nada de errado com isso? Ele olha e garante, não, não há nada de errado. O produto é perfeito. Pois este vendedor, neste momento, tornou-se um publicitário. Agora ele vende. E agora ele volta em triunfo para a loja. O dono da loja o espera e pergunta, e aí, vendeu? Afinal de contas, é pelo resultado que se avalia a conduta. E ele diz, vendi. Então ele é premiado, ganha bônus, ganha prêmio. Sua foto vai para o boletim interno da empresa. E ele tenta dizer, mas chefe, eu preciso te dizer o que eu tive que fazer para vender. Um bom vendedor jamais revela seus segredos. Guarde isso para você. E aí, como filho de leto do dono da empresa, vendedor símbolo e referência daquela loja, lá sai ele para o dia seguinte de trabalho. Mas agora ele já sabe. É preciso mentir desde as oito da manhã.